Na cidade do Cabo, Holanda e Uruguai fizeram a primeira semifinal da Copa do Mundo e os holandeses logo mostraram força. Giovanni Van Bronckhorst chutou forte de longe e acertou o ângulo para fazer 1x0. Ainda na primeira etapa, o Uruguai chegou ao empate em outro chute de fora da área. Forlão pegou bem na bola de esquerda e Stecklenburg aceitou. Na segunda etapa, os Uruguai tiveram a chance da virada. O goleiro holandês saiu mal do gol e na sobra, Álvaro Pereira bateu por cobertura. Mas Van Bronckhorst salvou de cabeça. E aos 24 minutos da segunda etapa, Snyder chutou da entrada da área. A bola desviou na zaga e Musleira não alcançou. Apenas três minutos depois, a Holanda ampliou. Kut cruzou e Robben de cabeça marcou o terceiro. Aos 46 minutos da segunda etapa, Maxi Pereira diminuiu para os uruguaios. Mas já era tarde demais. Com a vitória por 3x2, a Holanda volta a disputar uma final de Copa do Mundo depois de 32 anos. O adversário sai da partida entre Alemanha e Espanha, que acontece nesta quarta-feira.